Mas essa parada de agora, você vai se insistir no... Tomar no cu, caralho. Vou nessa porra aqui, ó. Olha lá. Aí não tá saindo. Ih, faz sujeira do mesmo jeito. Se deixar, eu tomo muito li de café, viu? Tô vendo. Pede mais café ali pra... Olha lá, ó. Vira tudo logo. Ana Paula. Você queria? Não, não. Ela vai fazer mais lá pra gente. Ufa. Café não faltarás. Caralho. E como tá sendo ser pai nesse sentido pra você, assim? Você tá se realizando? Tem coisas que você achou que seria de um jeito e agora você... Pô, não é isso que eu achei que seria. Mano, eu não tinha ideia alguma. Eu fui deixando rolar, sabe? Não imaginava nada. Mas tu combinou com a tua mulher legal de ter filho? Não, a gente queria. A gente já comentava sobre ser pai cedo, né? Tu tem quanto tempo? Aproveitar. 27. É cedo mesmo. Cedo pra caramba. Ah, não é tão cedo. Cedo seria, pô, 21, 20. Aí é muito cedo. Mas é que geralmente a galera... Eu vejo que a maioria é 30 e poucos, 35. A galera tá, tipo, mais nessa faixa. Então você vê alguém mais novo, ela fala... Porra, 27 já é pai? Ainda mais eu que tenho um cara de 15. Tem mesmo. Os caras me encontram na rua e falam... Tu não tem nenhuma barba, cara? Nada. Porra nenhuma. Caralho, ia ser bonzão no quartel. Não precisa fazer a barba. Deus o livre. Você é louco. O meu pai só tinha bigode, mano. E nem isso eu tenho. Ah, tem um bigode aí, cara. É um bigode que você deixa crescer e não chega numa sobrancelha o negócio. Cara, mentira. Não tem nada. Aí nasce um fio aqui assim, ó. Um solto assim. Que aí é nojento. Nojento, horroroso. Não tem nada, mano. E eu queria ter. Eu queria ser assim que nem tu. Aí os caras pegam... Tipo, uma vez eu fui no médico e falei... Ah, acho que eu vou tentar ter uma barbinha, né, mano? Acho que vai ficar legal. Eu vou passar uns produtos. O médico me passou um produto. Um líquido. Minoxidil. Ah, aí eu cheguei em casa. Não passei. Porque ele falou, onde aplicar, cresce. Eu falei, ah, mano. Se essa porra pingar no meu pé. Não sei. Passar na mão pra passar no rosto da corda com a mão peluda. Eu falei, não, não, não. Mal bundão. Eu sou mal bundão, mano. Eu falei, não, eu não vou passar. Deixei quieto. Tu tem algum preconceito com o cara que tem pé peludo, cara? Ah, isso. Cagou o lento de café. Eu falei, ó. Essa porra do caralho. Café, filha da puta. Não, mano. Eu faço laser. Não tenho preconceito, mas eu faço laserzinho. Tu faz laserzinho? Faço laserzinho. Eu tiro tudo, mano. Pelo da churéia no pé. O pelinho da churéia ali, sempre tiro. E do sovaco? Também. Meu, sovaco é de propaganda, porra. Já falei. A Dove tem que vir me contratar aqui, ó. Aqui. Caralho. Sovacão de televisão, mano. Isso aí é louco. Aí, ó. E no saco? Também. Caralho, como é que tu bota as bolas lá, o cara vem com laser? Passa um laserzinho. Na tua esboa? Na maquininha, passa. E queima? Devagar. Queima? Não. Não dói nada. Saiu um cheirinho de bola queimada ou não? Não, não. Caralho, imagina. Do nada. Um cheirão. Cheirão de peixe. Sobe. Não, não fica. Não tem cheiro. Não tem dor. Suave. O espelhinho fica tipo assim. Você puxa, ele cai. Ah, é essa. Conforme ele vai crescendo, ele vai caindo. Entendi. Já era. Porra, imagina fazer laser em mim, meu filho. Pô, e os caras me alopam, hein, mano? O que eu faço isso aí? Nossa, lá na quebrada os caras. Ah, Julião. Vai tomar no cu, caralho. Tem que ser peludo. Os caras é das antigas. O que se faria?